Olá pessoal, eu estou começando a instalar o hiperfile, é a primeira vez que estou trabalhando com ele, então vamos lá. Eu venho na página do download do Endev e vou baixar o hfsql 2.0, baixando ele, ele abriu esse arquivo e vou executar ele, vou confirmar aqui. Eu quero fazer para esse computador mesmo, instalar um novo servidor, aqui eu vou escolher o diretório, vou escolher o servidor. Aqui ele já trouxe que é 64 bits, já colocou a porta. Onde ele vai instalar aqui também eu já vou alterar aqui. Vou continuar aqui. Servidor local host, não tem nenhum banco de dados, usuário admin e vou dar um ok. Criado aqui minha primeira conexão, eu posso vir no administrador aqui e trocar a senha. Vou fechar aqui. Ele já ficou aqui, então eu vou botar aqui para baixo, que eu vou precisar dele bastante. Então a primeira parte seria instalar o servidor, é isso aí. Agora eu vou fazendo as fotos dos vídeos daí. Até mais, Amarildo.